A mais antiga Feira Franca da Península Ibérica espera receber um milhão de visitantes. A Feira de São Mateus foi apresentada pelo Presidente da Câmara, que promete um certame mais espetacular e autêntico. E temos e somos a maior feira popular histórica do país. Este ano renovamos a nossa ambição e queria afirmar aqui que com a vossa ajuda, com a ajuda de todos, esperamos ultrapassar este ano um milhão de visitantes. É esta a meta que temos que atingir. Instalamos no octógono, neste octógono misterioso da Cava de Viriato, berço da feira, um balão de ar quente para feirar no ar. Esta é uma das grandes novidades também deste ano. Este balão proporcionará nos primeiros 10 dias do certame experiências de voo cativo no campo e Cava de Viriato e de voo livre pela cidade de Viseu. Ver a Cava de Viriato e a cidade dos céus será seguramente uma borrosta também singular, memorável, sedutora, ligada à identidade e à paisagem histórica de Viseu. A feira de São Mateus terá que resgatar também ao baú da história memórias perdidas que serão desejadas, mas também de criar novas memórias. A dois meses da feira, a programação principal e secundária está fechada. Pela primeira vez existirá a programação todos os dias com mais 100 eventos. teremos o cartaz mais completo com música para agradar aos diferentes públicos. Teremos grandes nomes da música portuguesa e também os novos nomes e como não poderia deixar de ser, os nomes de Viseu. O certame que vai decorrer este ano entre 5 de agosto e 11 de setembro tem pela primeira vez um hino oficial. A feira de São Mateus Guardiadas, feiras populares a viver emoções Desde 1392 Feira de São Mateus Guardiadas, feiras populares a viver emoções Desde 1392 Feira de São Mateus E aí E aí E aí E aí Obrigado.